É o meu auxílio O seu amor pode me aliviar Eu te dou uma vez Para o meu viver A minha alma se caia a ver Eu te dou uma vez Eu te dou uma vez Eu te dou uma vez Jesus Jesus Eu te convento Eu te dou uma vez 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 Eu vou te convidarei quando eu me vejo A minha alma se passa a sentir Eu vou te convidarei quando eu me vejo 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 Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, santo aradoia Jesus, santo aradoia Jesus, Himself Senhor Ress programas pratas com Deus Obrigado.